Yes, nós temos banana! E a nossa personagem do Ilustres Brasileiros de hoje tá aí pra provar. Ela falava com os olhos, mãos e quadris. Com pouco mais de um metro e meio, ao subir no palco, se tornava gigante. Para os americanos, ela era Brazilian Bombshell. Pra nós, simplesmente a pequena notável. Você já sabe de quem eu tô falando, né? Carmen nasceu Maria do Carmo Miranda da Cunha. Sua terra natal é Marco de Canaveses, região do Porto, no norte de Portugal. Com um ano, a família veio para o Brasil tentar a sorte. Era 1910. Dessa época, até o seu primeiro sucesso em 1930, Carmen tentou ser freira, balconista, aprendiz de chapelaria e modista. Mas foi mesmo com a marchinha Tá Aí, de Gilberto de Carvalho, que ela descobriu sua verdadeira vocação. A música e os palcos. Das telas brasileiras, Carmen rumou para Broadway e Hollywood. Em junho de 1939, assinou o contrato com a 20th Century Fox. Foram 14 filmes em 15 anos de contrato. Um sucesso atrás do outro. Talento inato, Carmen tornou-se em 1946 a atriz mais bem paga da América. Dona de poços de petróleo, coleção de joias, mansão em Beverly Hills. Transformou-se num mito internacional. Mas nem tudo foi glória na vida de Carmen Miranda. No seu retorno ao Rio, em 1940, ela foi recebida por uma fria plateia de simpatizantes, de Getúlio Vargas e do nazismo, que não viu com bons olhos nem o repertório, nem o jeito americanizado com que a pequena notável cumprimentou a plateia. Eram anos difíceis. Por conta de uma foto em que num rodopio aparecia sem calcinha sob a saia, Carmen foi incluída pelo senador McCarthy na lista de caça às bruxas. Em sua última viagem ao Rio, em 1954, já com visível esgotamento nervoso, ficou apenas quatro meses. O suficiente para dizer, minha saudade é maior que o pão de açúcar. De volta aos Estados Unidos, em 1955, sofreu um colapso cardíaco fulminante. Mais de um milhão de pessoas compareceu ao cemitério São João Batista para dar seu último adeus à estrela.